Amigos, eleição em Portugal, dia 10 é a data de votação aqui, dia 10 agora desse mês, mês 3. E aí está o Ventura 2024, que é o candidato da direita. Estão acontecendo alguma coisa, já passou dois carros desse aqui da polícia, nessa velocidade, velocidade terrível, alguma coisa está acontecendo ali nas mediações vizinhas. O cara passou aqui a mil, um carro, passou outro, enfim, aqui acontecem muitas coisas. E o pior de tudo é envolvendo brasileiros, brasileiros sempre dando problemas, não só brasileiro, mas é, sabe, é aquilo. Então pessoal, está aí, olha o trem bala aí, olha, oita que pariu, não dá nem para filmar. Está aí o Ventura, eleição dia 10, partido chega, esse cara que é amigo do Bolsonaro, não tem nenhuma chance, está em terceiro lugar. Está em segundo lugar lá, os caras que ele diz que ficaram 50 anos no poder e não conseguiram nada. É, disputando sempre, é o PSDB do Brasil e o PT, esses dois caras aí, né. Não estou conseguindo chegar mais próximo aí para vocês, mas eu acho que dá para ver aí a cara desses políticos. É aí, tá, né, esses dois caras aí que são os páreos. Um está com 43 e outro com 48 e o partido do Ventura, o Chega, está em terceiro com 30 e poucos. Então, eu acho que não tem mais tempo para virar. Aqui em Portugal, pessoal, não é igual ao Brasil, que as pesquisas falham. Aqui as pesquisas são contadas pelos votos dos, porque esses caras são eleitos pelo voto dos deputados. Quantos deputados cada partido elege, entendeu? É um parlamento aqui, o presidente daqui cinco anos, daqui mais um ano, terá eleição ao presidente. Essa eleição é para o primeiro-ministro do país. E eles são eleitos pelas bancadas. Quem tem mais bancada é o ministro daquela chapa, entendeu? Está aí, os dois lá são os prediletos, porque o país é um país tradicional, tá certo? Um é da esquerda e o outro é um, vamos dizer assim, um PSDB, é isso, né? E esse aqui é o cara que a galera que estão aqui em Portugal, brasileiros, enfim, os imigrantes não devem votar, porque ele é contra a imigração e ele fala uma palavra muito feia, não é? Limpar Portugal. Essa palavra aí foi fala lá na Alemanha, limpar a Alemanha dos judeus. Está aí. E olha aí, pessoal. Olha aí, o negócio é grave ali, viu, pessoal? Alguma coisa acontecendo aqui, ali na cidadezinha ao lado. Eu estive lá agora correndo. Malhada, cidadezinha malhada ali. Alguma coisa acontecendo por lá, viu? Espero que não tenha brasileiros envolvidos, né? Aí, galera, violência em Portugal, olha aí, olha aí, olha aí, violência. O negócio está sério, negócio sério. Cidadezinha malhada ali, olha aí, olha aí. Polícia vai a mais de 120 por hora. Situação grave aqui, porque aumentou a imigração, aumenta a violência. E as pessoas saem dos seus países, não estou falando só de brasileiros, mas muita gente sai dos seus países e trazem para dentro dos países, dos outros, os costumes. Costumes é costume de latrocínios, costume de mentir, costume de quebrar, de depedrar o patrimônio público. São costumes que aborrecem a outra nação que já é um pouco mais civilizada do que aquele que chega ao país. Então, antes de você vir ao Brasil, faça uma autoavaliação, faça uma autoavaliação e estuda um pouco, pesquisa como é a cultura do país. Se você tem aqui um vício de latrocínio, de tirar a vida das pessoas, essas coisas meio animalesca, procura fazer uma reciclagem, deixar isso para trás, porque viver o país dos outros e conviver entre civilizações já pacificadas, já civilizadas, é um desafio. E aí acontece isso. A maioria dessas coisas está acontecendo, desses crimes, e eu não sei esse agora ali em Malhado, porque já passaram seis viaturas a quase 150 por hora por mínimo na pista. Eles não andam assim de maneira nenhuma se não for algo muito grave. Procurem mudar se querem sair do país. Por isso as portas em Portugal estão fechadas, fechando, assim como Irlanda, que não quer mais brasileiros, Israel, enfim. E aqui está a prova disso. A prova disso está aqui. Na ação política que está bem avaliada pela opinião pública, um cara quer limpar Portugal. Ele é um cara da direita que está ganhando popularidade, principalmente entre os jovens, por conta de nós imigrantes. Se ele vai limpar o país, vai limpar de brasileiros. Os brasileiros são a maioria aqui, nos outros países são os muçulmanos. E até dizem que os brasileiros têm um certo favor a Portugal, porque por conta dos brasileiros, o muçulmano não manda em Portugal hoje. Mas está aí, pessoal. Está aí o porquê que esse partido que quer limpar Portugal de imigrantes brasileiros. Claro que somos a maioria. Isso me lembra a Alemanha, quando o ditador falou em limpar a Alemanha dos judeus. Aqui está mais ou menos isso, mas os brasileiros dando lugar, sempre dando lugar. Não só os brasileiros, também africanos, que aqui estão, fazem coisas erradas. Enfim, mas os brasileiros são a maioria. Temos que dar exemplo. Temos que dar exemplo ou esse cara vai chegar ao poder. Esse partido aí, ele é... Bom, é um PSDB da vida, né? O PS. E está aí, PS mesmo, né? É o PS, que é mais ou menos um PSDB da vida. Ele está liderando, está com 48. Acho que 48, coisa assim, né? E o PT, tipo, o que governa hoje, o que está no governo hoje, está com 46. É isso, a pesquisa é essa, né? Olha lá, eleição, dia 10. Dia 10 de março, agora. Esse é o líder, é o futuro. Se as pesquisas estiverem corretas e todo mundo votar nos deputados dele, né? Ele vai ser o primeiro-ministro de Portugal nos próximos anos aí. Enquanto isso, temos aqui o partido de direita, o Ventura, que é um partido novo, mas que não tem ainda a confiança das pessoas. Portugal é um país de pessoas já maduras, entendeu? Idosos. Então, eles são muito tradicionais, entendeu? E lá está o cara do PT atrás dele e esse cara aí, ó. E ele dizendo que esses caras ficaram quatro anos no poder e não fizeram nada. Está aí, ó. O futuro de Portugal daqui a dez dias. Aliás, daqui a quatro dias, cinco dias, né? Mais ou menos isso.